Bem-vindos! Lincagem, conjunto de componentes responsáveis pela movimentação de todas as superfícies móveis nos nossos aviões. É o que vamos tratar hoje. Na aviação full, algo tem que levar até as superfícies móveis os comandos realizados pelos pilotos. Essas superfícies entre elas são ailerons profundor, leme, flaps, temos também o que acelera e desacelera o motor, em algumas aeronaves controle de passo das hélices e por aí vai. Normalmente o que leva este movimento são conjuntos de cabos de aço com polias, hastes metálicas e até sistemas hidráulicos. Isso varia muito de avião para avião. Por exemplo, normalmente aviões de pequeno porte, como Cessna, como Boeiro, vão ter sistemas de cabos. E em alguns outros modelos, um misto de cabos com hastes rígidas, hastes de metais rígidas. Já na aviação maior, na aviação comercial, isso já é realizado por sistemas hidráulicos. E nos nossos aeromodelos não é muito diferente, mas na sua grande maioria são utilizados cabos de aço e hastes metálicas. E o pessoal que é novato, que está entrando no hobby, às vezes se atrapalha um pouco por não conhecer adequadamente as técnicas de lincagem, porque elas compõem hastes metálicas, compõem os cabos de aço, push-holds, as cruzetas dos servos e por aí vai, os hornes e etc. E às vezes o pessoal, por não ter muita experiência com isso, acaba se atrapalhando e fazendo algumas, eu diria entre aspas, gambiarras, por não conhecer exatamente como isto deve ser realizado. E um dos erros mais comuns é o que eu vou mostrar agora naquele P51 que está ali atrás. Olhem só. Aquele P51, as lincagens deles estão sendo acertadas, tá? Então vocês podem ver ali que tem alguns, já tem uma folga nas cruzetas, etc e tal. Mas o que eu quis mostrar ali é exatamente aquela situação em que quanto maior a haste de comando, mais tendência ela tem a fazer este movimento quando pressionada. Porque na tração, quando ela puxa, não vai dar problema. Mas no empurrar a superfície de comando, ela tende a flexionar simplesmente pelo ato da movimentação do servo. E quando a superfície está em atrito com o ar, ela flexiona mais ainda, vindo a perder eficiência. Outra situação muito comum que alguns aeromodelistas fazem é esta aqui, ó. A haste de comando está curta, então eles emendam ela. E como é que fazem isso? Com uma barrinha de conector metálico. Eles colocam ela aqui, juntam as duas partes e parafusam. Isto é bastante perigoso, porque metal com metal acaba não tendo uma junção muito boa quando ajustada só por pressão, por pressão do parafuso. A própria vibração do motor, do avião em si, pode vir a fazer com que este parafuso afrouxe e aí escapa. Imagina se isto aqui está, por exemplo, no profundor. É um desastre na certa. Mas qual seria então a lincagem em relação à haste, que é o que estamos falando hoje? Ideal. A ideal é esta aqui, ó. Isto é uma barra roscada, tá? Dá para ver aqui que ela tem uma rosca. Uma rosca sem fim, como a gente diz, ao longo de toda a extensão dela. Na ponta, eu conecto então este tipo de movimentador aqui. E ele é muito interessante, porque aqui dentro, ó, ele tem uma esfera. Então, à medida que o servo realiza o movimento, isto aqui pode trabalhar livre, ó. Sem ter nenhum tipo de problema. Como ela é uma barra mais rígida, algumas são até de aço, ela não flexiona com facilidade, ó. Ela é muito firme e é muito boa para este tipo de situação. Normalmente, este sistema é utilizado em aviões maiores, aviões escala, a nível de 30, 35%. Sejam eles acrobáticos ou não. Pode ser utilizado também em aviões, como a gente diz assim. Aviões escala, realmente, Pauni, J3, Tucano, próprio P-51. Aviões grandes que vão ter superfícies de comando robustas. Nos aeromodelos, nos aeromodelos treinadores, os aviões menores, o pessoal costuma utilizar isto aqui, que foi o primeiro que eu tive contato, ó. Isto é uma barrinha de madeira. Então, eu coloco parte da aste metálica em uma ponta e outra parte da aste em outra ponta. Ou seja, não vai ter a flexão, porque ao longo do comprimento desta lincagem, digamos assim, eu tenho este suporte de madeira, esta barrinha de madeira, que não deixa ela flexionar. E a maneira de prender isto aqui, a mais comum é a que eu gosto de utilizar. Esta aqui, ó. Eu faço um furo, aqui eu já fiz, tá? Eu dobro a ponta da aste, faço um furo na madeira, aí eu prendo aqui, tá? Então, ela fica, ó, mecanicamente ela fica travada e eu costumo colocar cola. Depois de colar, eu utilizo este sistema aqui, o que muitos devem conhecer. Isto aqui é um material termo-retrátil. Para fazer isolação, isto aqui é um espetáculo. Então, o que eu faço? Eu insiro ele, insiro a madeira no tubo, aí eu coloco a aste aqui, então, ela fica travada. Puxo para frente e aí eu simplesmente pego um maçarico. Eu gosto de usar um maçarico. Alinho aqui, ó. Começo a aquecer e ele vai encolhendo, ó. Por isso termo-retrátil. Ele tem uma reação térmica que ele se encolhe com o calor. Ó. Tá? Olha aqui, ó. Claro que aqui estaria pré-colado, já daria uma excelente resistência. E este material termo-retrátil é para dar um reforço. Para fazer com que fique mais seguro, digamos assim. Não tem como escapar e fica muito eficiente. Eu já via aeromodelistas terem problemas em voo, onde ao cabrar o avião, fazer ele subir, ele não subia. Ou ele subia muito pouco. E o problema era esta aste. Ela flexionava e perdia a eficiência dos comandos. Certo? Vamos falar mais ainda sobre linkagens aí. Tem bastante assunto sobre este item específico. Inscreva-se no canal. Deixe o seu likezinho. Só dá um cliquezinho embaixo aí. Que vai ajudar bastante nós a continuarmos aí com os nossos vídeos. Já passamos do 100. Boa semana a todos. E até o próximo encontro. Tchau.